Raparigarei Taca rolete diferente Tô toda hora pronto Te ama Olha quebrei a corrente do meu coração Eu tava doido, eu tava cego Me deitando só em um colchão Eu não nasci pra ser de um beijo só E esquecer de tudo que faz bem Ser de todo mundo e não ser de ninguém Raparigarei Farrearei E não tem um amor que me faça dizer sosseguei Raparigarei Farrearei E não tem um amor que me faça dizer sosseguei Aí vai a banda, cavaleiros de forró Caiu seu passavol, garrabo ao seu lado Treca na mão direita, boideza, equilíbrio e cai Te ama Quebrei a corrente do meu coração Eu tava doido, eu tava cego Me deitando só em um colchão Eu não nasci pra ser de um beijo só E esquecer de tudo que faz bem E esquecer de tudo que faz bem Ser de todo mundo e não ser de ninguém Raparigarei Farrearei Que não tem um amor que me faça dizer sosseguei Raparigarei Farrearei Que não tem um amor que me faça dizer sosseguei Que não tem um amor que me faça dizer sosseguei Amém